Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com mais um Governo Agora. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, comentou o resgate dos reféns do sequestro que durou cerca de 4 horas hoje de manhã na ponte Rio-Niterói. Pelas redes sociais, Moro parabenizou a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ele afirmou que, mesmo com a situação tensa, a polícia conseguiu fazer o resgate dos reféns sãos e salvos. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro também cumprimentou os policiais do Rio pela ação bem-sucedida. E bem longe da criminalidade, jovens de um projeto social do Acre inundaram o Palácio do Planalto hoje com música. As crianças e jovens viajaram milhares de quilômetros para mostrar o trabalho de transformação da situação de risco social em que viviam. O Palácio do Planalto se calou e as atenções se voltaram para o coral do Conservatório Musical do Vale do Juruá, de Cruzeiro do Sul, no Acre. Os jovens viajaram mais de 4 mil quilômetros para se apresentar em Brasília e cantar para o presidente Jair Bolsonaro. O projeto social foi idealizado pelo Ministério Público do Acre em parceria com o Exército. As aulas de música de orquestra sinfônica são oferecidas de graça a jovens em situação de risco. É um resgate social, é retirada das crianças do mundo das drogas e do crime organizado, da fronteira que nós temos o tráfico internacional de drogas e armas lá no nosso estado do Acre. Essas crianças o crime organizado já perdeu. Inaugurado em 2015, o Conservatório contava com 40 crianças e hoje já são mais de 400. Quando eu ouvi o violino, foi tipo amor à primeira vista, né? E eu acho o violino bem legal. O objetivo mesmo era musicalizar as crianças, né? E também dar aquele tempo, que elas estão fora da escola, né? Ocupar o tempo com alguma coisa que seja produtiva, uma coisa criativa. O presidente Jair Bolsonaro agradeceu emocionado a apresentação. Vendo pessoas como vocês, isso nos estimula a buscar cada vez mais fazer a coisa certa. O futuro de vocês está nas mãos de vocês em primeiro lugar. E o Governo Agora fica por aqui. Acompanhe as principais notícias do governo federal nas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto